Minha formação é cirurgiã dentista, sou sanitarista, fiz curso de saúde pública e o que me possibilitou nesse momento estar prestando serviço como gerente da unidade de saúde Gustavo Capanema por acesso difícil, pelas questões de conflito armado, pela infraestrutura da unidade que era muito ruim então esses médicos não queriam, ficavam pouco tempo e também teve algumas questões técnicas as pessoas têm que ter perfil para trabalhar num local como esse e numa estratégia como a saúde da família Em novembro de 2013, nós recebemos os médicos cubanos e nós conseguimos distribuir essa demanda para esses médicos que chegaram, o que facilitou e otimizou muito o nosso trabalho. Eles foram muito bem recebidos na comunidade, primeiro pela carência o perfil para quem eles são, para quem eles são direcionados é perfeito para a nossa realidade Os pacientes aqui não estavam acostumados com o médico tocar, né, examinar Aqui é a mesa, o médico e o paciente de um lado e o outro E aqui eles colocam a cadeira do paciente do lado e tocam, examinam Agora vamos fazer uma visita domiciliar, numa grávida Vamos com a agente de saúde, a Fátima A gente faz consulta, faz consulta programada na unidade Atende também demanda espontânea que chega todo dia Eu tenho seis filhas, esse é o sétimo, que vem um menino agora, né Ela não, não tem nada que falar dela, acho que nem dos outros cubanos Pela forma que ela me tratou, do começo até o final E eu vejo que ela é uma pessoa assim, que traz alegria para a paciente Uma médica que saiba tratar de uma paciente Aí eu falei, gente, passa por ela, ela é uma pessoa super maravilhosa Ela atende bem, é uma médica qualificada e responsável pelo que ela faz Eu acho que é um trabalho maravilhoso A gente gosta muito, sobretudo agora que já a gente camina na rua E os pacientes já conhecem Os pacientes cumprimentam É a doutora, eu vou lá E é muito bom